Após a ocupação da sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em Confresa, pelos moradores do projeto de assentamento Bridão Brasileira, o executor do INCRA aceitou reunião com os moradores e se comprometeu em executar ações previstas em ata. Na reunião, ficou definido a conclusão das seguintes ações. O INCRA, por sua unidade avançada, se comprometeu a notificar as pessoas que estiverem ocupando lotes de forma irregular dentro da Bridão Brasileira, para que possam vir até a unidade no prazo de 10 dias, a fim de prestar esclarecimentos. Ao mesmo tempo, a unidade deverá promover a regularização dos assentados, já que estão em situação regular, conforme a última vistoria feita por técnicos do INCRA. Fica afirmado também o compromisso de se deslocar uma equipe da Simpra e do INCRA, de Cuiabá para Confresa, no dia 13 de outubro de 2014, com o objetivo de promover os atos necessários para a regularização. Após a reunião, os assentados desocuparam a sede do INCRA e aguardaram a regularização das medidas acordadas. E, de antemão, afirmaram que se o INCRA não cumprir o acordo, as manifestações devem continuar. O imóvel, denominado Fazenda Bridão Brasileira, está localizado entre os municípios de Vila Rica e Confresa, no estado de Mato Grosso, e foi desapropriada para fins da reforma agrária. Desde então, os beneficiários da reforma agrária aguardam a regularização de suas terras. A Comissão Pastoral da TEA tem acompanhado este processo e apoia a manifestação pelo ato legítimo de reivindicação dos direitos garantidos. São sete anos desde a desapropriação da fazenda e, até agora, nada foi feito para a regularização das famílias.